Brasil, amigos, pois é, feriado, semana santa, né, o tempo nublado, claro que nós já aproveitamos dois dias, muito bem aproveitado, né, estamos aqui, você aí que procura em Cidade de Cabo Frio, né, uma pousadinha muito baratinha, eu vou pegar o telefone especialmente pra vocês do Instagram, eles estão tudo aí, ó, o Zap, então vocês chamem aí, o que fazer com o tempo chuvoso na cidade, nós estamos indo agora pra rua, né, não vamos pra praia porque nós já se divertimos dois dias, ó, ela só não tem estacionamento, é essa aí, ó, procura ela aí, Melodia do Mar, entendeu, perto desse prédio aqui, uma rua tranquila, segura, entendeu, já indiquei pra muitos amigos nossos, mas o que fazer em Cabo Frio, nós estamos indo pra rua, se o sol abrir, depois do almoço a gente vai pra praia, pra praia, porque hoje é sábado e nosso último dia nesse lugar, entendeu, eu acredito que pelo vídeo aí, né, vai dar pra ver a localização dela, né, Melodia do Mar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar na beira da, vou passar na beira da, vou passar na beira da, daqui pra Iberinha ver, se não eu passar por lá, pra você ver, pra ela ver como é que tá a praia mesmo esse tempo, assim, cinco minutinhos da praia somente, entendeu, a distância dela, e o bairro, a localização dela, a ideal é, 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 é menino, é, é, bairro Braga, alinhado com dunas, com a praia das dunas, três mãos, que horror, é, é porque não tem nada, eles vão мик, essa incomoda, aqui, não, O remédio está dentro do carro. 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 O remédio está dentro do carro.